Salmo 29 Davi exorta a louvar a majestade de Deus Dai ao Senhor, ó filhos dos poderosos Dai ao Senhor glória e força Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade A voz do Senhor ouve-se sobre as águas O Deus da glória troveja O Senhor está sobre as muitas águas A voz do Senhor é poderosa A voz do Senhor é cheia de majestade A voz do Senhor quebra os cedros Sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano Ele os faz saltar como um bezerro Ao Líbano e Sirion Como um filhote de touro selvagem A voz do Senhor separa as labaredas de fogo A voz do Senhor faz tremer o deserto O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz A voz do Senhor faz parir as cervas E desnuda as brenhas E no seu templo cada um diz glória O Senhor se assentou sobre o dilúvio O Senhor se assenta como rei perpetuamente O Senhor dará força ao seu povo O Senhor abençoará o seu povo com paz O Senhor se assenta como rei perpetuamente O Senhor se assenta como rei perpetuamente Obrigado.